Oi pessoal, eu sou a Giovanna Tomates e hoje estou aqui com a Moara Moraes. Ela é roteirista e atriz. E hoje nós vamos falar sobre como escrever roteiros. Solta a vinheta! Com apenas 16 anos, Moara já é roteirista. E tem vários textos aí em teatros e musicais. Como que surgiu esse interesse de escrever roteiro? Bom, Juju, desde pequena eu sou apaixonada por contar histórias, por fazer as pessoas sentirem alguma coisa, inspirar as pessoas. Então, acho que foi uma vontade que nasceu comigo. E agora me conta, qual foi o seu primeiro projeto? O primeiro projeto foi uma adaptação da novela mexicana Rebelde, Rebeldes, que se veio no Shopping Moca, no Teatro de São Cristóvão. E que, inclusive, eu tive a oportunidade de participar atuando nos palcos desse teatro musical. Eu fiz a personagem Miki e eu amei. Foi uma personagem super divertida de escrever. Eu sei que todo mundo odeia essa personagem, mas eu me diverti horrores com ela. Eu também adorei fazer ela. Inclusive, me conta um pouquinho de como que você sentiu essa energia na hora de ver a peça estreando. Foi muito legal. Ver o seu texto nas mãos de outras pessoas é uma experiência maravilhosa. Mas em relação aos roteiros, você faz muito para teatro, teatro musical. Mas você tem interesse também de levar esses roteiros para o cinema? Sim, com certeza. Eu amo audiovisual. Inclusive, acabei de gravar um curta chamado Can't You Seeders? É um curta totalmente em inglês. E foi uma experiência totalmente diferente do que eu já fiz. Mas eu gosto muito dessa área. Eu quero, com certeza, explorar e o tempo para explorar. Eu amo todos os seus roteiros no teatro musical. E ver em cinema vai ser um prazer para mim também. Mas agora minha última dúvida é... Quais são os seus projetos futuros? Bom, o projeto mais recente que a gente está trabalhando é Garoto Cosmo Musical. Que está em cartaz no Teatro Virada Lata. A gente vai deixar todos os links na descrição, né? Aham, exatamente. E é isso. É uma história maravilhosa que traz temas muito importantes. Críticas à sociedade. Mensagens sobre individualismo. É uma peça infantil, mas que toca todos os faixitários, pelo menos eu acho. O elenco é sensacional. É baseada na obra do premiado autor, a Lea Abreu. Com as músicas do Gustavo Curla. E músicas do Vitor Rodrigues. E está maravilhoso vir me assistir. Realmente está incrível esse musical, gente. Teve agora a estreia. E eu, particularmente, amei muito. Super indico para vocês. Como ela falou, vai estar aqui na descrição. São todas as informações para vocês não perderem. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer estar aqui hoje com você. Eu adorei dar essa entrevista. Mas a gente também vai deixar aqui todos os links e acesso das redes sociais dela aqui na descrição, não é mesmo? Prazer é todo meu, Jujo. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigada, gente. E até a próxima Conta Pra Gloss. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.